E aí rapaz, mal pelo atraso, véi. Atrasei demais hoje, pá. Vai mais de mim, mano. Atrasei demais, tio. Mas o importante é que nós estamos aqui, né? Mano, acordei meia-noite e eu falei que não ia streamar. Aí deu 4 da manhã, eu falei, foda-se, vou streamar. O rap é apenas. Live de 4 horas, foda-se. Mano, ontem eu fui dormir, 3 da tarde eu acordei meia-noite de hoje. Água. Fechou da PEM, mano? PEM é vergonha, né, mano? Vergonha. A PEM é modinha, tá ligado? Os caras hypando pra caralho, São João fez porra nenhuma, foi amassado pelo RANGE. RANGE é asas de novo, São João. O cara foi amassado, entrou em choque. O cara, mano, o cara não sabia nem o que fazer. O cara esqueceu como jogava LOL. Onde é que eu tô? Hoje é a live de 12 horas e só vai ganhar 20 pontos. Cara, a meta, tô jogando na Smurf, véi. Essa conta aqui tá, sei lá, 2 barra 4 na MD10. Só trolo nessa conta aqui, mano. Mas eu vou jogar sério, vai. On Fire, hein? Não Perk Farming. Eu sou o LED apenas. O LED sem o meu, de neto possível. Só leu o cara sozinho, ó. Se ele desse um tapa, desse eco... Mano, é a fuck da apenas. Mentira, crianças. Eu não faço isso. Eu não ia fazer isso, tá? Cara, esse live não liga de tomar aqui, não. Ele, mano, foda-se. Ele só toma. Torre me fuzilou, cara. Minha torre. Os caras não tem jungle, não, véi. Olha aqui. Cadê o jungle dos caras, véi? Os caras não tem jungle, né? Pô, o senhor. Os caras... É que sai que todos tá, véi. Não, 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 não. Não, 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 não. Meio, o cara é um gênio. O cara flechou pra cima. Que é pistouro. Pistouro só serve pro time inimigo, né, véi? Essa porra nunca que presta pro meu time. Famoso, form perfeito? Form perfeito apenas. Fua AP, mano. Foda-se. O nego é pouca. O cara tá desangulado, mano. Eu não sei nem mais do que é horário, véi. Só tô vivendo aí, foda-se. Só tô dormindo e acordando e... Dá-lhe. Tô dizendo pra PEN? Mano, não tô dizendo pra ninguém não, véi. Tô dizendo pra ninguém do CBLOL, não. Pra mim, quem ganhar, tanto faz. No Mundial vai ser uma merda mesmo. Veja quem for. Olha o Lee Sin. Tá bom, tá bom. É incrível. Tá bom. Meu! Lee Sin. O Lee Sin é o criminoso, véi. Cê é louco. Ah, vamos mostrar o bicho da casa Bahia, né, mano? Chega meu abadão aqui, tá bom. E aí, cara, esse Lee Sin não existe, véi. Tá louco. Esse cara aí, ô, mano. É pior do que eu, de Lee Sin. É pior do que eu, de Lee Sin não existe, véi. É pior do que eu, de Lee Sin não existe, véi. É pior do que eu, de Lee Sin não existe. É pior do que eu, de Lee Sin não existe, véi. Oh my god, o Lee Sin acertou um quê? Cara, o René que tá foio, né? Eita, meu Deus. Eu não quis fechar nesse. O BD já tava, tipo, na base. Seu desflash, talvez eu não recalto, tipo, 0.2 assim. Mesmo que você dê dano no cara, o cara vai pra base. Fazer voz. É, nem tanto assim, mas foda-se. Quero fumar todo mundo. Vou sumir com esse Renécton. Cara, esse Lee Sin, ele não luta, cara. Olha só ele e o Tavo matar o coisinha. Olha esse Lee Sin. Mano, tem um Arthur Medina. Querendo jogar LOL às 5 da manhã. Véi, what the fuck, véi. Moleque tem 8 anos, véi. 8 anos eu não ficava até 5 da manhã não, véi. Nem nas férias, véi. É louco. Não é possível. Vamos jogar sério, vai. Deixa a gente perder esse game. Eu não quero perder. Eu não gosto de perder. Ah, eu vou fazer play agora. Agora é hora de destruir todos. Agora, mano, eu vou fatiar todo mundo, véi. Nessa porra. Ah, ele usou o E. Que filho da puta, mano. Mano, se ele não tivesse usado o E, eu pegava a cura dele, ele matava, voltava a minha força e ganhava muito tempo, véi. Só que o cara, ele teve reflexo pra usar o E. Jogou bem, é, Silvio. É agora, última play. É agora, o Luca. Meu Deus, ele é ouch. Ele é ouch. Todas, que bom. O policia vai perder o barco porque ele é chupado. Ah, nice. Tá nisso. Tchau, tchau. Caralho, o cara tem aí, mano. Já tô lá, aí, casada. Não perca o Lá de Vem, tio. Lá de onde, fruto? Não perca o Lá de Vem, tio. Água. OK? Let me just be honest with you. I want my tune, want my tune, want my tune. And OK? I've been riding circles all the time. But I want my tune, want my tune, want my tune. Let's go. Legenda Adriana Zanotto